Eu falei com ele também, falei com ele ontem, eu liguei para ele, mandei uma mensagem, eu liguei para ele colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele, que essa reforma foi tocada dentro do Congresso Nacional e que ela era do Brasil. Mais nada do que isso, conversamos rapidamente e fiz a ele uma observação de que o governador Tacis foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser, acima de tudo, preservado.